E desculpem por essa receita, porque essa moranga recheada vai explodir sua cabeça. O primeiro passo vai ser fazer uma tampa na abóbora. Ah, mas isso depois que você já tiver dado uma boa lavada nela. Vai fazendo esse processo com cuidado para não se cortar e não precisa necessariamente ficar redondinho. Depois você vai ter que tirar todas as sementes e os fiapos de dentro da abóbora. E se quiser, guarde essas sementes para torrar. Para ficar mais fácil de temperar a abóbora por dentro, misturei azeite, sal e pimenta do reino. Depois embrulhei ela bem com algumas folhas de papel alumínio e vou levar ela para o forno. Agora vamos para o recheio. E não vai ser de camarão nem de carne seca. Vamos de gostoso e acessível, costela. Aqui na minha cidade a costela fina está entre 15 e 17 reais o quilo. Quanto está custando por aí? Mais barato ou mais caro? Aqui ela está bem cortadinha porque a costela estava um pouco gorda e eu tirei bastante o excesso de gordura. Dei aquela temperadinha a gosto, mas eu vou deixar o que eu estou usando na descrição do vídeo. Na sequência eu vou levar os pedaços de costela para selar numa panela bem quente. Você pode fazer isso já direto na sua panela de pressão para não sujar duas panelas. Eu estou usando essa aqui porque eu quero que a carne crie uma crostinha que ela não cria na panela com fundo antiaderente. E é disso aqui que eu estou falando. De preferência faça isso em etapas para que cada pedaço fique bem caramelizado. Depois que reservar os últimos pedaços de costela eu vou acrescentar um pouco de água quente para desgrudar todo esse fundinho da panela. Depois faça a carne com aquele caldo do fundinho para a panela de pressão. Coloquei duas folhinhas de louro e um pouco de shoyu para complementar o tempero. Depois de uma hora e meia a 180 graus no forno a abóbora chegou no ponto. Bem macia mas não se desfazendo. Mas esse tempo de forno pode ser maior ou menor, vai depender do tamanho da sua moranga. Agora cavoque um bom tanto da polpa da moranga com uma colher e reserve. Depois de 45 minutos de pressão a costela vai estar no ponto para ser desfiada. Então agora partimos para o refogado do recheio. Coloco para refogar cebola e alho no fio de óleo ou azeite. Depois acrescento pimentão e tomates e deixo refogar bem até ficar quase uma pastinha. Então eu acrescento a costela desfiada e vou refogar bastante também para pegar muito sabor. E dá uma olhada nesse recheio se já não dá vontade de comer. Mas calma que ainda não está pronto. Acrescento um pouco de passata de tomate, mas pode ser extrato ou molho pronto que você preferir. Também um pouco do caldo do cozimento da costela. Depois acrescento aquela polpa da moranga que tiramos grosseiramente amassada. Mas isso porque eu gosto que fique meio rústico. Você pode usar um purelezinho se preferir. Ajusta o tempero com sal, pimenta do reino e um pouquinho de chimichurri. Bem pouquinho, graças a Deus. Ah, me deixa. Se não gosta, não coloca. E por último, mas não menos importante, uma quantidade escandalosa de requeijão cremoso. E cheiro verde a gosto. Agora vamos tuchar esse recheio dentro da moranga, entrecalando com um pouco de queijo, quanto seu coração mandar. Ou melhor, pode colocar queijo sem miséria porque só se vive uma vez. Se bem que foi nessa de só se vive uma vez que eu estourei o cartão e ainda estou aqui. Levou para o forno para gratinar e está pronta. Só não vale babar na tela. Já me conta nos comentários se você já comeu a moranga com esse recheio, se ficou com água na boca e se vai reproduzir essa receita. Curte, salva, comenta e compartilha. Beijo grande.